Música 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 Será? Eu não lembro disso Eu lembro quando ficou mais de verdade O pessoal que você Você como é um idiota esqueceu de gravar o seu som E aí colocou o vídeo só com Eu falando merda na porra Música 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 Ele fez essa merda Ele só ficava um Zeref Rindo igual um retardado no meio do vídeo Música Falando mó merda e zoando pra carai E essa porra não grava porra do som dele Ele é um bosta Aí só ficou ele rindo e dando risada Igual um louco Música 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 E pediu pra eu tirar o vídeo Ué o que Seu canal Suas bicha Que é free to play E fica te caçando pelo servidor de backburner Me xingando Você não me caça Mas eu faço isso Mas eu faço isso porque você é você não Porque você é um carinha que grava vídeo E eles querem aparecer no vídeo Como o nego que matou o tio Chico Eu to gravando Oh seu lindo Ok Eu vou colocar lá Briga de casal Casos de família Lembra da live do Casos de família Nossa a pior live do canal Nossa velho que merda de live Nossa mano só teve muito Que aconteceu naquela live eu nem lembro É o macaco era supostamente o filho do yellow E a lar e alguma coisa Eu não lembro de mais nada Eu sequer foi uma bosta Bosta mano Não o macaco é meu filho Então era isso Alguma coisa assim Eu não lembro direito Pera ai Seu filho escala árvores E come frutinhas Uhuuu Lembrei daquele desenho de meu amigo da escola É um macaco Sim Vem 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 Cusão Nossa que eu não morri Que desgraça Cusão Nham 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 Peraí Aquele desenho era da hora Terceira geração e ainda era bom E agora esses negoci ai só tem tipo É bom terceira geração Ah o que é primeira geração do Edu essas coisas Era da hora esses É muito louco Não não isso ai que é Mais antigo ainda, nem tem nesses negócios Bom, acho que passa uma cartoon, cara Sim, eu sei Lembro que eu fiquei a noite inteira assistindo o Joggy Bravo, mano A vaca e o frango O Coragem O Coragem era Zika, hein Era Zika, mano Aquele episódio que ele foi pra China e lutou com uma bruxa Lá foi muito foda Caralho, qual que é isso aí? Perdemos já Ele foi pra China, mano Eu não lembro desse Ele tem episódio também, né Você espera lembrar de todo É um episódio bem, tipo, mar... Calma, calma Era bem macabro, velho Aquele episódio da toupeira, velho Nossa, o da toupeira, velho Eu gostasse com a marreta dele Batendo no chão, brincando Aquela porra de Muriel Transformada, what the hell, dude Aí ele pega a marreta e começa a bater no buraco que a toupeira aparece E tocando musiquinha Aí, aí, acontecendo um monte de coisa e ele ainda tava lá batendo na toupeira Não fazem mais desenhos como antigamente E agora só tem dois no cartão, isso é triste Dois o quê? O quê? Tem o quê? Ainda passa a hora da aventura, se passar é esse e aquele lá, o de gumball Não, nem sei, mano, anos com nossos desenhos, velho Anos não, né? Faz tempo nos desenhos Lembro do episódio do Coragem que ele teve que negociar com o Carrapato, maluco E o computador dele que sabia tudo No computador dele tem de tudo, velho Tem de tudo no computador dele, velho Não tinha nada que aquela porra não soubesse Tô de booooa Meu Deus, que briga Cara, eu já tô pegando a faca, já Tô de booooa Quando você fica perto, ele fica no teu bucho Desgraçado, sempre tchutei É, para, o pai se intimidou comigo Só porque eu tenho dinheiros voando na minha cabeça Aí eu morri com a Sentry A Sentry não se intimidou Não, eu vou pegar aqui Isso Tô com a mínima vontade de jogar e gravar nesse mato, velho Turbine, né? Você esperou o quê? Uma Turbine É o quê? Frey? Esqueci o nome desse mato, Badwater Ah, Badwater é legal, velho Eu tô errando, velho Calma, agora acerto Aê Ah, um Spy meu aqui Eu sou bom de mira, cara Mostra, mano Vou ver se o Netflix tem coragem pra assistir, mano Tem Tem? Caralho Eu vou assistir tudo Tem também Hora da Aventura e Gumball Caralho, eu vou assistir dois episódios de coragem, maluco Gumball, velho Eu não conheço, né? É... Cara, era da hora Chowder, mano Era da hora Chowder, velho Eu preciso gravar o coragem e colocar na cápsula do tempo Uhum Era esse tipo de desenho que eu assistia Esses desenhos bons, né? Veja, filho, isso daqui é desenho Não é só coisa que você assiste E o pilfer pesante Mas é que eu prefiro American Dead, né? Mentira Sem precisar Eu prefiro Salt Park Aaaaah Não gosto de Salt Park Se fuder Melhor série Não, não é Ela é mais agressiva só Agressiva pra caralho Eu tô falando de lésbica Não gosto de tudo, né, gente? Eles falando de lésbica O cara coloca a orelha de cu Aí ele fala de virou lésbico Kenny morrendo todos os episódios da temporada 1 até 7 Aí eu não sabia o que é Aí minha mãe viu o... Eu não lembro eu sei quem tá falando de lésbica Minha mãe Que é isso que você tá assistindo? Eu não sei Você chegou mais perto do fone Ou foi a impressão minha? Mais perto! Eu acho que ele aumentou o volume Mas tá Não, não, eu tô perto Tá A ideia de eu folei aqui pra gritar Ah é, seu fone é de mesa, eu esqueci Seu fone é de mesa? Na verdade meu fone... Tá no meu peito aqui Meu coração Daqui a pouco você escuta Se eu tomo um susto eu acho que vocês escutam Dois Silêncio Cri 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 Quase que eu cinquenta por cento de ESP Nem acredito Aí eu vou dar uma pausada Uma pausada em quem? E aí, é uma falsada E aí, vou comer alguma coisa, mano Eu tô com fome também Eu não sei o café da manhã É, lógico, não sai de casa Só tomar café da manhã e almoçar? É, lógico, é fácil isso Desculpa, eu trabalho Ué, quem trabalha faz isso Nos dias que eu trabalho, eu tomo café da manhã Tudo bem se você trabalha, não importa Quem tem computador pra jogar GTA V, falei isso Porra, errei High five, high five Splf Mas o PC dele roda aqui O problema é essa porra de fonte de merda Roda, a Rockstar deixou pra rodar até em torradeira O meu amigo tem um computador pior Falou que o celular do computador tinha em torradeira Eu sei que tem AMD, não é pra tanto A porra do computador do meu amigo é pior que o do Chico até A placa de vídeo é um pouco pior e O processador é o mesmo Só que ele ainda consegue rodar GTA V No mínimo do mínimo Não pode jogar nem em fullscreen Tem que jogar em fullscreen em janela Porra do sempre Ô Bernard, é ele, Bernard Perdi ela, beleza, só perdendo hoje Ô, tá porra Eita porra, sai daqui Vai daqui, caralho Ó, vá Faz lugar de mapa? Vai, já volta Eu acho, eu acho, eu acho Rui, ruui, Turbine Não dá, mano, tem que gravar nesse mapa Algo quer que eu grave nesse mapa Tem que fazer um servidor e excluir Turbine Mas aí não entra gente pra jogar Aí pode, maluco Por isso que o servidor do Neuroplay de mapa negócio nunca tinha gente Porque ninguém queria jogar Se não fosse Turbine Porra, graças a jogar Turbine, maluco É divertido jogar Além de jogar com um monte de sniper Que só sabe Acertar quando o cara tá no mesmo nível Turbine é tudo É, 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 é Você segue Turbine, mas o Turbine não sai de você Caralho Sniper de Turbine não consegue acertar o cara Se ele tiver um pouco mais alto Porra é essa, mano Como o time Red inteiro quase é meu amigo, velho O que aconteceu? Acabei de reparar Bem reparado, mano Os caras sabem o que eu tô gravando, né Ah, sabe, mano O que que é que é Ima? Turbine é a Dust do TF É a Dust ruim, né Com um golpe fundo, só se for Um golpe fundo Preciso jogar, mano Preciso jogar sério E parar de ficar com um besteiro Com o que eu fiz Você é louco Vai ter hard? Vai try hard, quando sair a porra do competitivo aí a gente try hard Eu acho que ela vai ter gente boa jogando Gente profissional Eu nem sei porque eu to jogando scout Ah droga que eles mataram na frigideira No Medjort de 2.0 Coitada, a 1.0 foi nerfada até a morte É difícil Tinha um Spy aqui, não tinha? Não tinha Tinha um Spy Sou louco Tu tá louco? Tu tá louco? Tu pode estar paranoico Tá maluco? Fumou crack Puta mano eu fui no cliente hoje que eu tenho certeza que ele tava drogado Ele tremia muito velho Tremia muito mano Tremia suava Uau Suando frio Drogado Tinha cheirinho de maconha ou alguma coisa? Não não, era crack mesmo Fala só não sentia Ah tá Uns dedo amarelo Não Não fica dedo amarelo Ah então acho que é maconha Não, maconha também não fica isso não Ué Eu lembro que... Dedo amarelo é cocaína eu acho Acho que é isso É copo de bojo Alguma coisa deixa amarelo Vinha nos dedos, a ponta dos dedos lá Sim, então eu acho que é a coca, mas não é não... Ah Não tem nem crack Hum Hum Nossa Piscar é bom hein, piscando É o piscador Caralho mas quanto sniper velho, é um aqui e um ali Acho que só não ganho de sniper no too forte No too forte os negros tem medo de mim Bom, eu não consegui da ultima vez Vai então né Eu chegava lá com aquele meio curvinha né Chico Não, era monso Desculpa ai o grande jogador de TF2 Ah eu esqueci da Sentry velho Ai Vamos destruir Não deu muito certo a metade É Sério? Nossa, pensei que a Sentry podia ficar lá o mapa inteiro Que burro que eu sou Fiquei parado Que burro que eu sou Fiquei parado Que burro que eu sou Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Tem muita gente Não, não, não Não, não Acho que todo vídeo eu gravava Fala alguma música A última foi engraçada Você não viu Fila vê Ai mais um tiro Ah matei só dois caras Matei um Engie ali da Sentry Vai 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 Ah, estou com medo de responder isso. Ah, não, que isso. Que loucura. Preciso de uma distração. Vai, 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 Lucas, desgraçado. Fica a culpa! Por que ele não sapou, mano? Que ele mente, velho. Vai, demente, nome. Ah, tinha um spy, mano, invisível. Que monco nojento. Câncer. Quando eu limpo o bagulho, o monco não está, velho. Ah, Lockbar! Ah, na verdade, eu podia ir lá de baixo, né? Ah, mas acho que o meio não está nem com a gente. É, porque descer lá de cima é raro, né? É meio tenso, mano. Só se descer para o inferno. Só se você é o Chico. É, o Chico consegue. É, ele tem um segredo, sei lá de cima. Ah. Isso! Errei tudo! Vou quebrar as leis da física. Errei. Não, sabe que tudo é meu. Ah, nois. Nossa, que vesgou! E eu morri pra ele, cara! ... ... ... ... ... ... ... Ah, tem outra senta aí embaixo Um raiz do bandido Halo akbar! Ah, não deu certo Se a Valve não conseguir foder tudo da porra do competitivo, eu vou comprar até um dos ou um Meu Deus, que ousado você E se ela conseguir não foder, né? Um burinho que leva pra base, velho Bom, mano, eu vou jantar, velho, deu fome Morri aqui, parar de gravar Não, tô morrendo É isso aí, galera, valeu Eu queria gravar um pouco aqui Eu tô corrido, tá um lixo Não tô com vontade de gravar hoje Porque hoje é a segunda Trabalhada Eu tô ali pra caralho, tô cansado Vocês querem falar alguma coisa? O Chico não trampa E ele é inútil Você é viado Quem concorda? Levanta a mão Eu levantei a mão Não Não, eu tava falando do Chico, mas tudo bem Então É, então eu acho que todo mundo Caraca, Chico, você deixa ele falar assim de você, velho? Mano, não importa Porra, eu chego sua mãe, velho Porra, por que você meteu você, velho? Mentira, mano Eu sou mãe transa Por que você meteu cabelo, ó Nossa, cara Se fosse comigo Ai, esse escate é muito útil Ah, mas eu não tinha boa mira dessa porra aqui Eu não consegui nem aceitar o centro ali Tá isso aí, valeu e falow Um